Olá, estamos começando mais um podcast aqui da Record TV Goiás e hoje vamos falar de um assunto que todo mundo comenta, comenta em casa, comenta no elevador, comenta na rua, comenta em qualquer lugar, clima. E trouxemos aqui o André Amorim, que é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. Eu acho não cumprido, difícil de decorar. Mas é tão íntimo da gente aqui que a gente brinca que já tem crachá aqui da Record. Daqui a pouco tem cachê também, é bom. Pode melhorar. Mas vamos começar falando, eu queria a gente conversar mais sobre curiosidades da meteorologia e eu queria começar pelo nome mesmo. Esse nome meteorologia, vem de meteoro mesmo? É de meteoros que caem do céu e tudo que cai do céu virou meteorologia. Sim, a parte dos meteoros, hoje a gente observa mais na astronomia, né? Mas sim da questão de observar o tempo, né? O tempo, o clima, a climatologia já se aprofunda mais. Meio tudo que está no céu. É, então a gente tem assim, a gente observa a chuva, o sol, a duração do tempo desse dia, né? O sol começou que hora, mas qual foi o horário de insolação? Então a chuva, a temperatura e hoje nós temos condição de saber a radiação solar, os raios UV, então assim, são essas situações. Que eu falo que a gente acaba se esquecendo de olhar o tempo, né? Mas hoje a gente está voltando, né? Com uma certa facilidade, associar. E é bom, né, Carlos? Você anunciou, amanhã já tem previsão de chuva, né? Aí as pessoas já se programam pra sair mais bem equipados de casa. Quando eu falei, a gente comenta muito no elevador, mas elevador é um lugar assim, em geral, meio constrangente. Eu, se eu não conheço essas pessoas, aí a pessoa não tem assunto, começa com o clima. Será que vai chover? Como você é um especialista, quando você recebe esse tipo de pergunta, pô, meu Deus, você está me perguntando como um curioso ou como um especialista? É, realmente, às vezes, quando surge assim, uns colegas, às vezes, brincam assim, eu falo assim, ah, mas será que vai chover? Eu falei assim, boa pergunta. Sempre uma boa pergunta pra nós observarmos, né? Então, a gente vai mostrar as imagens, satélite, então, hoje, avançamos bastante, né? A gente tem equipamentos mais modernos, que traz uma resolução, uma certa habilidade melhor e um direcionamento que nós podemos passar pras pessoas, pra quem planta, pra quem vai fazer um evento, pra quem está no campo, e etc. É interessante, cada um vai usar a informação de acordo com a situação que ele necessita. Mas ainda é uma previsão? Não dá pra dizer, não dá pra cravar, vai chover. É, o que nos leva a essa tendência de falar assim, 99% de chances de chover é as condições que o tempo está ali naquele momento. Então, por exemplo, nós estamos aqui agora e nós temos já uma entrada de uma frente fria que está influenciando e eu, como eu olhei em margem satélite, então a gente já vê em margem satélite, assim, cheia de bolinhas ali, pipocando várias nuvens que são núcleos de chuva, então vai chover. Mas a nuvem é um vapor, né? Sim. É um vapor. E ela pode mudar por alguma razão, se movimentar pra outro lugar e não chover. É sim, a gente até brinca assim, começa aquela ventania, aí você fala assim, a chuva vai embora porque o vento vai tocar, né? Ou vai levar pra longe, né? Mas realmente, assim, o fluxo de vento, a nuvem tá aqui em cima e ele se movimenta, é dinâmico, né? O tempo tem uma dinâmica, mas essa situação que as pessoas querem assim que funcione, ah, eu quero saber a hora, o bairro, a rua, não é ainda uma realidade. Não é como na Fórmula 1, não? Que a gente vê assim, as equipes se preparam pra chover ou não chover e há uma boa dose de acerto naquilo, né? Assim, tipo, na quadragésima, a nona volta vai chover, então eles amontou aqueles pneus biscoito, pneus pra chuva, porque vai chover e às vezes chove de fato, chove só na metade do autódromo, na outra metade não, essa exatidão não existe assim no nosso dia a dia aqui, não? Não, não existe. Na situação aí, a previsibilidade, a probabilidade, então assim, há uma expertise da equipe que está monitorando o tempo e uma expertise de quem está com a equipe conduzindo os carros, né? Porque ele também tem um tempo de troca, então ele vai perguntando um pra uma equipe e pra outra, elas têm que funcionar de maneira casada, porque ele fala assim, ó, daqui a cinco minutos, então ele está usando um bom equipamento que identifica se tem nuvens com possibilidade de chuva e esse equipamento fala, fala assim, ó, essa nuvem está muito pesada, ela vai sim cair, o que nós chamamos de radar meteorológico, tem de vários tamanhos, lógico, e tem um custo muito elevado pra isso, que na Fórmula 1 como é mais abastada, né? Um esporte onde tem mais recursos, então há possibilidade de contratação de situações que podem ter uma previsibilidade melhor. E naquele local, né? É, e naquele local, mas assim, por exemplo, São Paulo, né? A gente tem uma situação diferente, né? Ali você tem, se você está mais próximo do oceano, do mar, então tem todo um, é cada região se comporta de uma maneira. Por exemplo, a gente, na hora que a gente, você está falando aqui de 35 graus aqui em Goiânia, aí de repente você, ah, mas São Paulo teve um dilúvio. Então, nós temos as nossas particularidades. O Brasil é um país continental e ele tem em cada região suas particularidades. Como a gente está no Amazonas e as pessoas falam assim, ah, depois das duas horas chove, né? Não precisa nem olhar. Eles já sabem que chove, mas por características do ambiente, o local, sim, retrata certas situações. Como o Brasil central passa por uma seca severa em um determinado período do ano, é normal. Tinha gente, às vezes eu tenho colegas que chegam assim, pessoas falam assim, ah, mas a gente não podia dar um jeitinho? Eu falei, não, tem coisas que são naturais nossas aqui. Período seco, né? Ele, às vezes, ele pega, ele tem um prolongamento, mas ele existe, ele existe desde quando Goiás é Goiás, né? Então, assim, se tinha essas coisas retratadas até naqueles livros antigos, dos bandeirantes, né? De períodos de chuvas, chuvas intensas, muitos raios, né? Ali próximo à Serra Dourada, raios, né? A presença da serra, aqueles, as rochas, né? Ah, que atraem os raios. É, isso aí. Alguns colegas meus de televisão, né? Todas as emissoras de televisão praticamente têm a sua previsão do tempo, né? Que são baseadas nos institutos oficiais de meteorologia, né? As informações. A gente vê a colega dizer assim, ou o colega quer dizer assim, vai chover em toda essa área escura aqui do mapa. Essa área toda escura é, assim, uns 5 milhões de quilômetros quadrados, que é metade do Brasil, por exemplo. Mas a gente sabe que, às vezes, chove ali em Campinas, aqui em Goiânia, e no setor leste universitário não cai uma gota, né? Então, não dá para dizer, vai chover em toda essa área, assim. É só uma previsão de que vai chover, pode chover, é só isso? Não vai chover, de fato. É. O que ocorre ali naquela situação? Aonde você tem, por exemplo, os telejornais de cunho de Ambregência Nacional. Então, não há um tempo específico para falar de regiões. Aí, então, assim, região norte, região centro-oeste. Então, ou fica tudo verde, ou fica tudo amarelo, ou fica tudo com raiozinhos. É um geralzão, né? Aí faz um geral. A nossa situação de estarmos aqui no Estado e sermos da administração pública estadual e termos essa competência para falar a respeito desse assunto, tanto do tempo, do clima, da hidrologia, e hoje nós estamos já com qualidade de água, qualidade do ar, vai abrangendo outras situações de monitoramento e, no final das contas, você começa a alinhar uma coisa com a outra, eles fazem parte uma situação da outra. Se chove, tem água no rio, a gente quer saber a qualidade, quer saber a quantidade, então, algo, uma coisa puxa a outra. Aí nós conseguimos trazer um pouco mais pra nossa realidade, pra nossa divisão territorial, né? Nós sabemos que tem serras que dividem, né? O pessoal fala assim, a chuva passou aqui por cima da serra e caiu logo ali. Então, assim, essas características de quem está num telejornal que é transmitido em São Paulo, por exemplo, já tem uma dificuldade e ele não entra nesse mérito das coisas. Então, ele fala assim, ó, vai ter chuvas aí na região central e quando está no período chuvoso, realmente as chuvas acontecem. Então, a previsão fica uma previsão boa, né? Então, assim, evoluiu muito, penso que vai evoluir mais, mas assim, desenhar o tempo dentro de um computador é muito complexo, porque a teoria do tempo, ela é caótica. Se você for analisar a teoria do tempo, a teoria, teoria numericamente falando, fisicamente falando, ela é um caos, mas a gente traz ela pra uma redoma onde conseguimos trazer informações que possam sim acontecer. Você já deve ter ouvido alguma crítica, assim, geralmente pessoas leigas, né? Até eu me incluo nisso, né? A temperatura hoje vai variar de 10 a 40 graus. Aí, eu falo assim, mas até eu, a sede vai de previsão essa. Vai de 10 a 40, qualquer uma certa. O que que é isso? É a amplitude térmica? Depende do momento, né? Às vezes, assim, quando você pega uma mais abrangente de uma região, então a gente tenta fazer um range daquele, o range seria do mínimo ao máximo que pode acontecer dentro daquela região. É uma variação, né? É uma variação. Então, por exemplo, nós temos aqui, até brinca assim, a nossa campus de Jordão Goiânia já tá aí. A cidade já tá aí, faz frio, né? Às vezes as temperaturas são mais baixas, então, mas só que nós temos dentro daquela região, temperaturas como Iporá, que é mais elevada, né? Então, a gente pode partir de 15 graus até 35 graus, como aconteceu recentemente. Então, se... Já tá aí a mais fria de Goiás ou é das maiores, das cidades maiores? É uma das que quando você tem as ondas de frio ou chega o frio, já tá aí sempre prestigiado, até pela questão da altitude, posição geográfica. Um outro lugar também que nós temos temperaturas baixas, as pessoas às vezes nem notam, é cristalina. Cristalina, sim, tem uma temperatura, eu já saí de Goiânia aqui num calorzão e cheguei em cristalina, brincadeira, eu senti falta de uma blusa porque já estava frio lá. E qual é a mais quente? Porongatu, Aragarsas. Ah, Porongatu e Aragarsas não são próximas umas das outras, né? É, não, mas uma pega o Mato Grosso Goiano, né? Que a gente fala Mato Grosso Goiano, mas assim, Aragarsas, Britânia, Jussara, São Miguel da Araguaia, nossa querida Luiz Alves também, né? Então, assim, são ali na região oeste, são as, assim, a gente tem temperaturas, registro de temperaturas mais elevadas. Porongatu realmente é campeã. É a Palmas de Goiás, assim? Eu acho que Palmas e Cuiabá ninguém ganha, né? No Brasil. Essas aí ainda são, elas têm os méritos dela, né? Então, pra nós aqui, algumas cidades ainda têm temperaturas elevadas e as mínimas não são tão baixas. Por exemplo, hoje Porongatu começou com 23 de mínima. Você fala, nossa, mas o que que é isso? Começou fervendo. Começou fervendo. Começou fervendo. E vai chegar a 35, 36, aí você fala assim, é morreu o pessoal, né? Mas realmente é uma situação, assim, particular ali da, daquela região ali do, do, do norte, do nosso estado. Porongatu, famosa pela temperatura, né? Todo mundo, quando você fala porongatu, fala de calor. As pessoas começam a correlacionar, associar, né? Igual eu falei, havia comentado, o produtor rural associa a um canto de um passarinho que começou com a chuva e aquilo. E eu gosto até de ouvir essas histórias, esses contos, né? Da, da, da cultura popular, que é muito interessante, né? A gente parar ali pra ouvir, ele tem, ele tem muitas observações pra contar pra gente. Eu sempre, eu sempre que eu ouço a palavra Cuiabá, eu já sinto calor. Uma vez também, eu fui em Pedro Afonso, que hoje é Tocantins, era Goiás na época, eu nunca senti tanto calor na minha vida, na beira do tal do Rio do Sono, eu nunca esqueci, porque era, era quente demais. Tem uma, um, uma outra coisa curiosa que eu queria perguntar, é, 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 o que é sensação térmica? Isso existe, é, porque ele fala assim, é, é, 10 graus com sensação térmica de 3. E se existe muita ciência ou é sensação que a pessoa tem de frio? As duas coisas ao mesmo tempo. Você pode observar que em alguns períodos, você não tá sentindo frio, mas tem gente muito bem agasalhada. Então, assim, eu falo que os goianos, tem uns friorentos de plantão, que realmente são friorentos, que dormem até de meia. Mas sensação térmica, então, não é exato, né? É, a sensação térmica, como é que ela funciona? Um goiano sente diferente de um gaúcho. Sente diferente de um gaúcho. Até a resistência pelo frio, as condições do tempo, as condições características daquele clima, daquele local ali, nós temos isso. É, por exemplo, a sensação térmica, como é que ela funciona? Eu pego uma temperatura X, aí eu tenho uma influência dela pelo vento, né, e pela umidade também. Então, aquilo ali, o vento, ele pode intensificar o frio e também a falta dele, a gente pode intensificar o calor, né? Você concorda que quando você tá abafado, você fala assim, gente, não tem um ventinho aqui pra falar que tá soprando, pra melhorar esse tempo, né? Então, sensação térmica existe. Existe a sensação térmica e existe a outra sensação térmica, que é aquilo que eu chego assim, a pessoa fala assim, que é isso, eu tô aí congelando. Então, assim, quando tava aquele frio, né? Então, realmente, há a sensação das pessoas e a sensação térmica. Onde a gente fala assim, ah, você tá fazendo cinco, estaria três agora, né? Sensação térmica. Mas tem gente que tá sentindo abaixo de zero ou pior, né? E o Goiânia é mestre pra isso. Tem um calor pior que o outro? Por exemplo, eu citei agora há pouco o Cuiabá, que é muito úmido. E aqui em Goiás, muito seco. O mais úmido é mais quente ou não faz diferença? Faz diferença. Sou mais úmido, né? Eu já tive uma outra oportunidade de estar em Manaus, fazendo um treinamento. E nós estávamos com temperaturas... Eu pensei que tava 50 graus, né? Mas nós estávamos com temperaturas de 32, com umidade de 75%. Parecia assim, você tava derretendo em vida, né? E realmente é uma situação mais particular da região amazônica, né? O Mato Grosso ainda tem uma correlação ali. E quando tá essa temperatura com umidade alta, realmente as pessoas sentem assim... Você tá suando ou tá derretendo, na verdade. E a temperatura tá muito mais elevada. E algumas pessoas passam mal em relação a isso. Eu lembro que nesse treinamento, alguns colegas lá chegaram até a desmaiar por conta do calor. Caramba! André Amorim, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua companhia. Passa no RH lá pra pegar seu crachá. Ah, obrigado. Até a próxima. Até a próxima você também. Muito obrigado pela companhia. E aí 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 O que é isso?